Fala rapaziada, começando mais um vídeozinho com vocês, é o seguinte, a gente tá indo ali pra favela, mano Vamos dar uma geral ali na favela, vamos olhar de ponta a ponta, aí vocês me falam também no chat Alguns pontos estratégicos, pra gente poder ficar, tá ligado? Se vocês acharem alguma coisa, beleza? A gente vai andar de moto, vai lá perto, tá ligado? Olá, Zene, vamos dar uma volta aqui, por cima da favela, depois a gente vem descendo a pé, pra ver se acha alguém Vamos lá, hein Vou passar aqui por trás, aí Não tem como subir aqui, mano, não tem como não Tem a pessoa, mano Vixi, calma aí então Deixar escondido aqui Deixar escondido aqui Bora, bora Bom, eu não tô armado, só ele que tá armado, véi Ó, é só você que tá armado Vamos dar uma passada aqui na favela, vamos ver, hein, eu vou fazer corte não, hein, vou deixar o vídeo todo sem corte pra vocês verem alguns pontos que a gente possa ficar vigiando pra que os caras não invadam a favela, mano, porque os caras podem invadir a qualquer hora, tá ligado? Tem o chevete lá, mano Tem o chevete, chevete, chevete Tem o chevete, chevete O marronzinho Pior ali é lugar de processar, será que não é ninguém, não? Vamos lá, vamos lá, chevete Vamos por cima, calma aí, calma aí, cheguei, cheguei Os caras podem estar brotando aqui de cima É É, agora é tensão, rapaziada Tem o carro lá embaixo, mano Tem que ver se os caras não estão aqui em cima Tem que ficar esperto Eu não tô armado, minha arma tá lá no carro, mano, só que eu esqueci de pegar na garagem Daqui já dá pra não descer Calma aí, é só pra dar uma olhada pra ver se não tem ninguém aqui Ele é Chega daqui, deixa eu ver se tem alguém O carro saiu, o carro saiu Encostou lá na casa, encostou lá na casa, vamos lá, vamos lá, cheguei, cheguei Cadê tu? Tô aqui no meu lugar, tô aqui no meu lugar, tô aqui no meu lugar, tô Tô aí Tô dentro de um retorno do caralho, me aprofundei Tá na casa da frente aqui, nossa frente Ih, aqui é meio arriscado, hein Vem por aqui, acho que Ih, não dá pra passar Ah, eu vou e... Porra, é muito arriscado Morreu Fovim, vovim Vim mesmo? Calma, devagarzinho Devagarzinho Calma, sofri da puta Devagar, mano Tá porra Vai, levanta Na frente, na frente Cheguei, cheguei Ah, ele tava ali, mano Ele foi embora, foi embora, vazou Tem ninguém aí em cima, não? Dá uma olhada aí, mas eu acho que o cara veio aqui Pra lavar o dinheiro, né Pra lavar o negócio e pegar o dinheiro É, rapaziada, tem que ficar esperto aqui com os cara, hein Quem invadir, eles podem invadir qualquer hora, mano Qual Qual os pontos que os cara Gostam de invadir aqui pra nós? Lá na montanha Onde a gente subiu E ali por cima Cheguei, na montanha aí em cima Cheguei, vamos dar uma olhada aqui Ah, cara Que susto esse coelho, velho Que susto esse coelho, velho Coelho desgraçado Os cara gosta de invadir por aqui também, ó Vou dar uma visão lá de cima pra vocês verem aí Deixa no chat aí O que vocês acham? Ó, tô vendo o helicóptero Tá vendo lá? Lá de cima, lá foi aquela invasão que fizeram Foi lá naquela parte lá de cima E aqui ficou um dos nossos aqui Ó, lá tinha gente lá, ó Bom, aqui dá pra ficar um Aqui não dá pra ficar Porque é muito campo aberto, né, mano Ó, ali em cima Uma boa visão, hein, pra quem tem uma Uma AK, porque AK pega de longe, ó Os cara, velho Cadê o lãozinho, mano? Caralho, bicho Já sumiu, mano Ó, essa casa aqui, se desse pra subir Seria top, hein, velho Mas eu acho que não dá pra subir, não Essa casa aqui também dá Eita Caralho, velho Aí foi ninja, hein Não perdi nada de dano Aqui é uma casa boa pra ficar Já fica bem escondidinha aqui Tranquilão Tá vendo, gente Se perde é fácil aqui nessa favela Já não senta o lãozinho demais, ó Já deve estar em algum lugar aí Eu não faço ideia de onde ele tá, mano Então é muita croca, dá pros caras se esconderem, velho Aqui também tem outra casa que dá pra entrar Isso aqui também é boa O negócio é que eles caram lá de cima Isso aqui, acho que os caras conseguem acertar a cabeça Que eu vi naquela ação de ontem É, dá pouco, né Aqui só mete bala nos caras daqui Tranquilo Aqui é uma casa boa também pra ficar, hein Foda de fazer vídeo assim Que os caras vê, tá ligado? E vai checando casa por casa Fazer o que, né, mano? Tem anti-RP pra tudo, né? Então como que você vai provar que o cara vai ver? Acho que eu nem vou mostrar muito mais, hein Tem mais favela ali pro lado Mas a maioria ruxa por aqui, tá ligado? É aqui que tá o centro das coisas É, mais lá pra cima do morro Por aqui E vem fechando Tem mais pra lá, ó Mas pra lá eu creio que não vai mais gente Eu nunca vi a ação daquele lado de lá Tá vendo ali embaixo ali? Então Então, deixa eu ver uma coisa aqui Será que ele liberou a casa? Não, liberou não Falaram que ia liberar a casa aqui em cima Minha casa tá lá ainda, velho Falar nisso Eu vou botar minhas armas lá na minha casa, velho Fica melhor do que ficar aí na garagem pegar, tá ligado? Vamos ver se a gente acha o Lanzini aqui agora Porque Acho que ele deve tá lá embaixo Ele sumiu do nada, velho Descer por aqui Descer por aqui Não sei se alguém pegou ele Mas eu não ouvi nenhum tiro Ele deve tá por aí Cadê esse cara, mano? Cadê tu, filho? Cadê tu? O cara sumiu Ixi, mano O cara sumiu, mano Deixa eu ter que usar o aplicativo do celular aqui, mano Calma aí Eita, tiozão Entra aí Deixa eu usar o celularzinho aqui Cadê? Celular Celular Vamos ali Lanzini Alô 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 Azini E o cara não tá, mano Ixi, tiozão Eu não tenho ele aqui pra fazer ligação Deixa eu ver Os contatos aí Tá apagado, velho Cadê o Lanzini nessa porra, velho Vou olhar na minha casa ali, velho Não tô vendo esse cara Deixa eu ver se sumiu O bichinho sumiu, sumiu Minha casa é qual? Essa aqui da frente? Acho que é, né? Deixa eu ficar esperto aí Minha casa é aquela ali Olha o cabelo dessa mulher, mano Caralho Tem uma colmeia aqui, velho Ó, helicóptero Deixa eu ficar esperto com esse helicóptero aí Os caras chegam de helicóptero aqui, mano Os caras de outra fax, ó Ó, já tô vendo ali, ó Tô vendo os caras ali, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Hummm... Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, os moleque tão vindo pra cá Fudeu pra caralho, mano Olha os moleque ali, mano Olha ali, olha ali Olha os moleque ali, mano É os caras do CV, mano Eu tô sem arma Minha mãe do céu Cadê o Lanzinha agora, tio? Olha os caras invadindo Nossa, eu já teria pego os dois faças ali, velho Porra, por que eu tô sem arma, velho? Tá vendo aí o que acontece, mano? A parada é assim, os caras invadem do nada E querem meter bala, velho Já teria pegado os dois ali agora, velho Puta que pariu Lanzinha, mano Cadê essa porra? Olha aquele cabelo de comer ali embaixo Olha, os manos deixaram o carro ali Vocês viram como é que é a parada? Eu só vim aqui e vou dar uma verificada E os caras já veem, ó Viu por onde eles entraram? Eles entraram por ali, ó Nossa senhora Ó, o Lanzinha mandou carro pra mim, mano Será que eu posso usar o aplicativo aqui? Pra falar com ele? Deixa eu usar o aplicativo pra falar com ele aqui Telefone Alô, Lanzinha? Lanzinha? Alô Alô, Lanzinha? Mano Você vai morrer Tem cara aí, caralho Tem? Tem, tem Eu vi dois caras subindo aí Tá no meio da favela aí já Eu tô sem arma Eu tô sem arma, porra Eu travei aqui, velho Eu tô sem arma Nossa, eu vi os dois passando, cara Quase que eles me pegam também, velho Vi os dois passando Deixa eu deixar multado aqui Eu tô vendo os moleque Caralho Olha o cara aqui, o cara aqui, mano Tá aqui embaixo de mim, mano Esse filho da puta Não pode vir pra cá Ó, um foi pra lá Cadê o outro? Ó o outro ali correndo Dois comédia, mano Ó Matando a velhinha ali Olha só Ó, ó Meteu bala Só pra chamar a polícia, tá ligado? Pra vir aqui pra favela Que bicho, filha da puta, mano É porque eu não tenho arma, cara Nossa Quer dizer, eu tenho arma Mas tá no meu carro, velho Caralho Esses dois já estavam mortinho da Silva, mano Tinha pregado a bala nesses filha da puta Olha só, velho Olha a fita dos caras Foram embora, mano Caralho Pior que eu vi tudo, mano Vou caguetar o filha da puta Deixa a polícia chegar aqui, mano Eu acho que a polícia vai vir aqui Vamos esperar Foi tiro Cadê o L da polícia? Daqui a pouco ela tá aqui, mano Meteram bala Ela vai aparecer aqui, velho Quer dizer, se tiver policial também, né Se tiver polícia Esse que é o problema Caralho Eu ia fazer pra vocês, mano O negócio é esse aí, velho É ficar esperto Que toda hora os moleques vão invadir Essa porra dessa favela, velho Ainda bem que a gente tem casa, hein E se eu não compro essa casa? Como é que eu ia subir, mano? Eu tinha tomado uma bala na testa já, fiote Eu vou pegar minhas armas Vou botar tudo aqui, mano Deixa eu salvar aqui Salvar Põe um ADA2 Pronto Já tenho ali o 2 salvo De boa Depois a gente pode ir trocando de roupa, né Como eu falei pra vocês A gente vai trocando de roupa aí Já que pode agora, né Que ali dá pra salvar Caralho, velho É borracha, bagulho Ficou louco, hein Agora, como é que sai dessa porra? Agora eu tô querendo pegar a arma Não sei se eu vou Vou ter que chamar uma zine aqui Pelo Discord de novo aqui Pelo aplicativo Pra ver se ele me dá uma Uma cobertura, mano Tem que ir pra algum lugar A gente pega a pistola E fica aqui vigiando os caras Chegar novamente Deixa eu ver aqui Celular E aí, você tá onde? Eu vou subir na favela aqui por cima Não, não Os moleques já foram embora Os moleques já foram embora Já foram embora? Já, já Eu tô aqui na minha casa Caralho, eu vi os caras chegando e saindo Eu podia ter matado os dois Se tivesse uma arma Bom, só que eu cheguei aqui Eu tô aqui de volta Tô aqui Caralho, velho Moleque, na hora que eu botei o pé ali, ó Na casa Os caras apareceram, velho Meu filho da mãe Você tinha que esconder essa porra dessa moto Os caras vêm essa moto Eles vão vir aqui Vem, vocês vêm aqui Eles vão tomar tiro Mas só você tá armado Eu queria ele pegar a minha arma, velho Só que minha arma tá lá no dentro do carro, velho Pode esses moleques chegarem, tá ligado? Por trás Onde que tá seu carro? Meu carro tá na garagem Caralho, vamos ali, ó Dá pra você pegar Aí estão Mas se os moleques estiverem ali, caralho Não, não Vamos lá Eu fico do meu barraco ali Eita porra Vai lá Vamos tomar água aqui Vou beber uma barba Os moleques estavam com uma moto, mano Uma moto acho parecida com essa Um de blusa vermelha Outro de blusa Tá parecendo, sei lá Do uso do Do sei lá Do futuro Ficou suído Acho que tá no gol quadrado, né? Cadê? Vai, 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 vai Eu queria comprar um carro Esqueci de comprar Pistola também Já que você tá de pistola Ficou suído de pistola Se perder pé de pistola Exatamente Deixa aquelas armas ali pra ação Inventaram Nossa, se eu tivesse com essa porra aqui, velho Meu Deus Ah, os caras lá correndo Cadê? Cadê? Passou aonde? Lá na frente lá naquela rua Um de vermelho e um de preto Exatamente Era eles, mano Vem, vem, vem Caralho Isso vai dar merda Vai, dá Porra, pior que só você viu, caralho Eles passaram aqui na rua correndo, porra Sim, sim Espera Estavam aí Agora tem que ver de novo Não dá tiro antes de eu ver também, não, porra Porque senão Você não vai conseguir matar dois Passou correndo? Cadê? Cadê? Passou Passou os dois pra cá correndo Onde que é isso? Vem, 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 vem Fica esperto, fica esperto Olha todos os cantinhos aí Eles devem ter subido já Pra favela Vamos lá pra casa Não tem nada a chegar lá na casa Vem, vem, vem Fica esperto Vem, vem, vindo Vou botar a primeira pessoa Que ela tem mais chance de acertar Vou subir aqui na casa Subiu aí? Aham Fica esperto Fica esperto Sim, sim Filho da mãe Se forem voltar Deixa ele ficar bem certinho Tá ligado? Não deixa Eu devo dar tiro de longe não Eles nem sabem que a gente tá aqui Quando tiver aqui na frente Mete bala Filho da puta Você tem que ir prontar aí Acorda aí Acorda aí da sua casa Tem dois caras aqui Chegou um de moto Quem é que tá de moto ali? A CV Calma, calma Não dá tiro ainda não Parece que eles estão chamando a polícia Vai pra cá Tomando bala ali Agora em quem? A gente vai tomar É lógico Não, mas Os caras estão de metralhador A gente vai de pistola Tem que pegar de surpresa Tem uma pessoa correndo ali Não sei, NPC parece Parece pessoas normais Alguém atirou pra nada Porque esse cara correu pra cá Ou eles desceram lá pro outro lado Já pegaram carona Ou eles podem estar esperando Alguém aparecer Vai esperando Tá olhando pra lá e pra cá toda hora Aquela moto lá é deles Aquela lá de trás Aquela moto lá é deles Acho que eu vi Eu acho que eu vi Passar uma blusa vermelha Lá na casa daquelas motos Calma Deixa eu ver se eles vão aparecer ali Acho que eu vi Uma blusa vermelha Sim, sim Tô vendo Tô vendo Tem um cara lá naquela casa Em cima da moto Tá vendo a moto? Na esquerda A moto tá lá pra trás Por onde a gente veio E aí, apagado? E aí, Tio Tem uns caras aqui na favela Tô vendo eles Tá vendo ele lá? Você viu ele em pé Em cima da loja? Tô conseguindo ver Não, mas fica agachado aí Eu tô agachado Lá naquela moto Na casa da esquerda Em cima de uma laje Ele tava lá Eu vi um De blusa vermelha Lascado com uma Um Aham Tô tentando ver o outro Tô vendo um troço vermelho Lá no fundo Não sei se é, cara É ele mesmo Ele andando lá Você viu lá em cima da parada? Ah, tem um lá Beleza Agora a gente tem que achar o outro Ô, porra Você quer dar tiro daqui, mano Aí você caguetou nós, porra Caralho Não chega lá não Você queria desistir Porra, mas aí caguetou pra caralho agora Não, os caras não viram não Opa Onde que é isso? Tá ali no centro da favela ali, mano Naquela outra ruazinha que entra Aqui, partendo da favela Eu entro aí Também É pistola Sabu na cidade Porra Mensagem vermelha Eu achei que era Caralho Se eu ver sem a gama Jesus Entrei de outro Entrei de outro Já tô aqui, tá, mano? Onde você tá? Fui comprar uma moto aqui Que eu já me arrependi já Cuidado Cuidado Que quando você chegar aqui Os caras já estão malocados Algum ponto aí Caralho A mim foder é uma moto Que não dá pra mexer Vou vender Tive a chance de matar os dois Só que eu tava sem arma Esse cara passar da minha frente A uns 5 metros A isla, a isla Eles estão indo tomando condomínio Eles estão onde? Estão indo tomando Estão indo tomando No condomínio? Aham Será? Onde é que eu tô indo? Sim, sim Vi ele correndo Vi ele correndo Ele foi pra casa da frente Estão metendo bala Em quem lá, mano? É pra gente Espeçar, pô Quer descer? Eu vou descer E eu vou te cantinho, mano Não, não, não Tá muito arriscado Vamos esperar Esses caras vão ter que passar aqui O barato é esperar, mano A gente tá indo No menor número Alguém aqui É só a casa e eu A minha? Estão metendo Pra estar na minha casa Não vou aceitar nada Sério? Mas se você dá negativo Eles vão saber Que você tá por aqui, né? Não, pode ser De qualquer lugar Tipo, eu posso estar lá A isla Desce, tira em mim Não dá, mano Muito longe Eles vão passar aqui, eu acho Eles vão passar aqui Quer atirar nisso? Vai Vixe, passou, passou, passou Eles buzinaram Será que viram? Olha ali Tem um a pé Tem um a pé Tem um a pé Tá vindo pra cá Deixa ele chegar Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir E tá achando que não tem ninguém Voltou Tá vindo Deixa quieta Deixa quieta Deixa quieta Ai, quer atirar? Quer atirar? Vai Vai Onde é que vocês estão? Na casa do Tonhão A primeira Tá na rua Não, eles subiram aqui Eu acho Eles vão subir aqui Vão, vão subir Tá na parte de trás Eu acho Nossa, não consegui atirar Aqui, tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá aqui na escada Tô vendo ele Não consigo ouvir Nossa, velho Tiro de 12 Puta que pariu Eu acertei 3 Ah, eles estavam de colete Mano, é por isso Se ele não tivesse colete ali Ele ia morrer Eu acertei 3 ou 4 tiros de pistola Puta que pariu É, mas isso aí, né, mano A gente tá sem pistola Só de saudade de pistola É o que dá, né, mano Pra proteger a favela Os caras de 12 Pá, armadão É porque a gente só tava em menor número ali Se tivesse todo mundo Tá ligado Já Aí dava pra proteger melhor Mas os caras chegam assim, mano De uma hora pra outra Você tá desarmado Armado Os caras pegam de surpresa Já era Eu multei lá o Discord Porque eu morri, né, velho Agora já era Tá que pariu, mano Esse cara aqui tomou um tiraço, mano Como é que ele não morreu, velho Naquela hora ali Eu vou botar a mira Morri Botar a mira e morri Eu vou botar a mira Me atrapalhei todo Não consegui dar tiro em ninguém Mas o colete salvou esse cara aqui, velho Ele tomou umas 3 ou 4 balaços no peito, velho Tá aqui na frente aí Acho que mataram o Lanzini também Não é, rapaziada Acho que acabou, né Quanta pistola, quantas coisas Não dá, né, mano Deixa os caras aí Bom, rapaziada O vídeo não acabou não, mano A ação acabou Só que os outros caras Integrantes da facção ali Já tava chegando Vocês estavam na conversa ali, né E eu multei Aí passou uns 5 minutos aqui Uns 3 minutos Desmutei Perguntei se a ação tinha acabado Eles falaram que sim Tinha matado todo mundo Acho que dá pra ver um cara lá embaixo Olha lá Aquele cara que me matou morto lá E aquele Lanzini que tava comigo Morto também ali, ó Então eu multei, tá ligado Não pode falar nada com ninguém, né Aí os caras morreram ali, ó Caralho Então a gente ganhou, caralho A gente ganhou, filho Os caras morreram tudo A gente ganhou uma 12 Que aquele cara que me matou Foi a 12, né Então o cara que ficou vivo ali Pegou a 12 dele E 3 pistolas ainda Então a gente tá ganhando essa Então valeu Deixa aquele like E falou Fui E aí E aí E aí E aí I wonder what went wrong